Família do Aguinaldo Timóteo... Ainda? ...em pé de guerra. Meu Deus, não para isso, cara. Belela! Belela! A irmã do Aguinaldo está irritada com o Timotinho. Porque o Timotinho diz que vai lançar um livro. E nesse livro ele diz que vai revelar os segredos do cantor. Olha só essa história. E tem muita coisa nessa história aí. O produtor Timotinho, ele tá lançando aí um livro. Ele vai lançar no ano que vem esse livro, mas tá escrevendo aí o livro, uma biografia do Aguinaldo Timóteo. E promete contar vários bastidores e polêmicas neste livro. E também falou que vai criar um museu na casa que o Aguinaldo Timóteo morava lá no Rio de Janeiro. E ele diz que é com autorização da filha adotiva do Aguinaldo Timóteo, a Kate. A Kate que faz parte da herança, né? Kate Collagni. A Kate tá, tá, ela ganhou parte da herança aí do Aguinaldo Timóteo. O Aguinaldo morreu em 2021. Agora, a família do Aguinaldo Timóteo, os irmãos, principalmente a irmã, a Ruth Net, estão ameaçando o Timotinho de processo. Eles contestam aí o fato dele dizer que é sobrinho do Aguinaldo Timóteo. Você fala, não, não é sobrinho, coisa nenhuma. Olha o que a Ruth Timóteo fala. O nome dela é Ruth Net, na verdade, né? Ela gosta de ser chamada de Ruth. A Ruth Net diz o seguinte. O senhor Damião, que é o nome dele, verdadeiro, é um... E volta... Volta, volta, volta aí. Eu demorei, desculpa. Volta a primeira parte. Vamos lá. Errou! Errou! A Ruth Net fala o seguinte. Que o Timotinho, né? O senhor Damião é um mentiroso. Ele quer ficar vivendo do Aguinaldo Timóteo, mesmo depois de morto, infelizmente. Ele fala que a casa da Barra, lá no Rio de Janeiro, e o patrimônio do Aguinaldo só possui um dono, e isso é uma mentira. O dono seria a menina, né? Mas eles falam que não, que isso é uma fraude e estelionato que o Timotinho comete. É uma acusação, hein? É uma acusação. A Ruth Net fala o seguinte. O patrimônio está na justiça e, por enquanto, possui seis herdeiros, não somente um. Fora os que estão se habilitando. Toda hora quer aparecer uma pessoa dizendo que tem direito. Tem direito, é. Além disso, a Kate, a filha adotiva, possui um tutor responsável por ela até os 40 anos. Esse tutor vai falar daqui a pouco que ele era advogado do Aguinaldo Timóteo. E esse tutor não é o senhor Damião, e sim o atual inventariante. Portanto, o senhor Damião é... Damião Sada Silva. Sada Silva. Desconhece das leis. Mente ao afirmar que só existe um dono do patrimônio do Aguinaldo Timóteo. Bom, a Ruth Net, nervosa com o Timotinho, e o advogado inventariante do Aguinaldo Timóteo também é contra essa biografia, o Sidney Lobo, que é esse que ela fala aí, que é o inventariante, tutor da filha do Aguinaldo Timóteo, até quando ela fizer 40 anos. Hoje ela tem 16. E ele vai falar com a gente agora. Vamos ver primeiro o advogado falando. Para fazer qualquer coisa em relação a lançar livro, abrir museu, ou qualquer outra coisa que esteja envolvida o nome do Aguinaldo Timóteo, precisa ter autorização. Não só do inventariante, da herdeira, qual eu sou tutor, e também da família, porque eles são herdeiros legatários. E eu com certeza não autorizaria, como também tenho certeza que a família biológica do Aguinaldo Timóteo também não autorizaria. Chegará o dia onde teremos a condição de dar o direito a escritores seríssimos, que realmente sabem escrever, falar da vida com um dos maiores cantores que esse país já teve, Aguinaldo Timóteo. Nós temos muito ainda a fazer por este homem, que pode ter morrido na carne, mas ele está vivo nas suas canções, em toda a sua obra, e ela não vai poder ser desrespeitada. É verdade. Que briga, hein? Que confusão. Que rolo, Judite. Canta aí uma do Aguinaldo. Tá vendo? Me diz uma coisa, menino. Se a Routinete tivesse uma irmã chamada Patrícia, como seria o nome dela? Se a Routinete tivesse uma irmã chamada Patrícia, como ela chamaria? Patrícia? Patrícia, eu lembro disso. Patrícia. Patrícia? Patrícia,陽or. Routinete, patrícia! Deixa eu só arrematar aqui. Em vida, ele fez a separação. Esse povo vai estar brigando por nada. Acho que deixou o testamento do outro. Vamos brigar à toa. Meu irmãos não se conformam, esse Damiãozinho. E agora, o Timotinhoinho... A confusão de patients. A confusão do livro... Cada um quer escrever um livro... Tem mais, tem mais? Tem mais? Tem mais ainda? O Timotinho, ele diz que apesar de ele não ser sobrinho de sangue, ele sempre foi chamado de sobrinho pelo Agnaldo Timóteo publicamente por duas décadas. Mas isso não quer dizer nada. E que ele vai lançar a biografia com ou sem autorização da família. E ele vai falar? E vamos ver ele falando agora, agora o Timotinho falando, hein? Fala aí, Damião. Sobre essa ameaça de processo. Fala aí, Damião. Fabíola Gotina, que é o Timotinho, sobrinho, filho e assessor do Agnaldo Timóteo. Assim que ele me apresentou para a mídia, assim que ele me apresentava a todos ao seu redor. Durante 22 anos, eu cuidei do Timóteo, eu zelei do Timóteo. Queira ou não, eu vou lançar a biografia do Timóteo. Eu vou falar da minha história de vida com ele, falar do segredo dele que ele tinha. Agora a família vim, falar que eu sou estelionatário. Isso é uma falta de respeito. Agora quer dizer que eu vou honrar a imagem do Agnaldo Timóteo. Então honra a decisão dele de ter a Quente como filha e como herdeira majoritária. Honre isso. A família nunca respeitou o Timóteo. A família dele sempre teve vergonha dele. Estou muito chateado. Vou dar continuidade à biografia. Quem é eles ou não. Olha aí, hein, gente? Tá nervoso, hein?